Espíritas adoram dizer que semelhante atrai semelhante e que as casas espíritas são monitoradas por mentores espirituais. Eles também dizem que a morte é apenas uma passagem e nada acontece por acaso, sendo assim, seria correto dizer que todos no centro espírita onde quatro pessoas morreram, ou ps, eu quis dizer desencarnaram, estavam com data marcada para morrerem no plano espiritual? Se isso for verdade, por que então ir atrás dos bandidos para prendê-los e condená-los? Como diz os espíritas, nada é por acaso até que o acaso bata a sua porta, não é mesmo? Isso é reforçado pelo fato dos mentores espirituais não terem avisado nada a ninguém sobre o que aconteceria no local. Se os espíritas pregam que a morte é apenas uma passagem, por qual motivo quando quatro assassinatos ocorrem em um centro kardecista, ninguém aplaude desejando uma futura reencarnação melhor e mais próspera? Por que os? O grupo Espírita Moral Próximo fica na rua Zelindo Marafante, no bairro de Piedade, em Jaboatão dos Guararapes. Tem reuniões todos os dias. E nessa quarta-feira, recebeu pelo menos 150 pessoas que estavam no primeiro andar do prédio assistindo a uma palestra. Dois assaltantes estavam entre essas pessoas. De acordo com a polícia, por volta das nove da noite, um deles se levantou e anunciou o assalto. Um dos participantes estava filmando o encontro. Quem falava no momento era o palestrante Nitz Rangel. O palestrante percebeu o perigo. As pessoas entraram em pânico ao verem os bandidos armados. Eles mandaram todo mundo se deitar. Os bandidos roubaram objetos e mandaram os homens levantarem as camisas. Foi quando um cabo da polícia militar sacou a arma. A gravação não registrou as imagens, mas dá para ouvir o barulho dos tiros. Houve gritaria. E em seguida, a tentativa de socorro às vítimas. Uma mulher foi baleada e morreu no local. O policial foi atingido na cabeça por dois disparos. Chegou a ser socorrido, mas morreu no hospital. A polícia diz que pelo menos seis bandidos participaram da ação. Dois deles também foram baleados, correram aqui para a rua, mas morreram a cerca de 100 e 150 metros do grupo espírita. Um terceiro também ficou ferido, pegou um táxi para tentar fugir, mas foi preso pela polícia no hospital. Os outros conseguiram escapar. Nos portões ficaram as marcas de sangue. Na fuga, um dos assaltantes tentou roubar o carro da filha deste militar, vizinho do centro espírita, quando ela chegava em casa. Ele já veio correndo com a arma na mão, desce, 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 senão vou te matar. Aí minha filha foi, deixa eu sair do lugar, não sai, vou te matar. Aí ele entrou no carro, minha filha tinha desligado, ele não conseguiu sair. Outros vizinhos também foram surpreendidos pelo barulho dos tiros. Como eram vários tiros, inclusive tiros repetitivos, dava impressão até, não seria metralhadora, mas eram várias pessoas atirando ao mesmo tempo. A polícia civil recolheu os celulares que seriam levados pelos bandidos e as armas usadas no crime. E vai seguir nas investigações.